Boa tarde aí pessoal, Rafael aqui, canal Voditaxi E a gente está indo buscar agora um passageiro Segurado da Porto Seguro Aqui na Carlos de Campos Aplicativo aí do Voditaxi Sempre ter vindo do lado do taxista também E não pode ser mal agradecido E não é só porque tem o nosso aplicativo agora Que a gente vai abrir mão do Voditaxi Que está do lado da categoria Já deixou isso sempre bem claro Só tem uma pequena crítica a fazer em relação à taxa A taxa da Voditaxi está bem salgada Mas vamos que vamos A gente está indo lá agora na Carlos de Campos Buscar um segurado lá Vamos ver o que aconteceu né Se foi quebra de veículos Se foi colidão Morro curto A gente só fica sabendo na hora né A gente está aqui mais ou menos a 1 km e 800 metros E vamos lá buscar lá Vamos ver o que aconteceu né Chegando lá eu informo qual vai ser o destino e tudo mais Vamos que vamos Vamos ver o que aconteceu né Vamos ver o que aconteceu né Vamos ver o que aconteceu né O segundo endereço que eles me passaram é nesse treino que eles me passaram Eu deixo aqui da Carlos de Campos né Mas normalmente o aplicativo ele passa um endereço equivocado então vou estar tentando entrar em contato aqui com o segurado aqui pra ver né E aí eu cheguei no local vou ligar o taxímetro Vamos pro segundo passo agora que é entrar em contato com o segurado né Vai ligar na porta Preciso anotar o número da OS aqui Virei ele aqui pessoal E vou estar levando Eu vou dar um print aqui Aí eu vou mostrar no vídeo depois pra vocês Vou estar levando ele lá na rua da Grumichema Lá no Jabaquara Viagem Vou ver aqui no mapa Que é pra um pouco pra lá do aeroporto de Congonhas É isso aí O bicho já chegou Vou até puxar meu carro aqui pra facilitar o trabalho aqui do companheiro Boa tarde Boa tarde Boa tarde Seu Carlos né Sim Estou esperando o bicho então O que aconteceu aí seu Carlos A corredor Estourou 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 a corredor Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau.